A CIDADE NO BRASIL 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 Certa vez há alguns anos Havia um grande músico americano Que fez uma visita à Rússia E ele tocou um prelúdio em Moscou E disseram que ele tocou com tanto brilhantismo E tão grande gênio como ele era Até que o público se levantou As milhares E gritaram E bateram o pé E gritaram Para ele tocar novamente E o rapaz apenas ficou lá Parado E ele continuou assim Desta maneira Bem eles Todos eles começaram a se perguntar O que está acontecendo com ele Ele não receberia seus aplausos Todos estavam aplaudindo Esse é o problema hoje em dia Estamos procurando alguém Para tentar nos dar um tapinha nas costas Dizendo Oh você é isso e aquilo Não procure por isso O mundo nunca fará isso Se o tapinha vier Será Será no coração Pelo Senhor Jesus Entende? Não espere que o mundo diga Oh Senhora Jones Ela é ótima Não 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 procure por isso Você será criticado Todos os que vivem piamente em Cristo Jesus Sofrerão perseguição Apenas lembre-se Se isso não acontecer Há algo errado em algum lugar Verifique Volte Veja onde nos desviamos Estamos procurando algo para dizer Temos Pertencemos a maior organização do Pentecostes Pertencemos Pertencemos a isso Ou pertencemos A aquilo Vê Não espere por isso Se você buscar isso Estará saindo do caminho estreito E apertado Este homem Eles estavam Eles estavam aplaudindo E gritando E dizendo Ele deveria fazer uma reverência Isto mesmo Oh Muito obrigado A todos vocês Muito obrigado A todos vocês Vou lhes tocar um pouco melhor Dessa vez Mas ele não estava fazendo isso E eles pararam E eles pararam Todos se olharam Uns para os outros E todos bateram Palmas novamente E bateram os pés Mas Mas o rapaz Nunca prestou atenção Por eles Estarem batendo os pés Ou batendo palmas Eles perceberam Ele tinha os olhos fixos Assim Ele tinha os olhos fixos Bem para o alto Da galeria E eles olharam ali E eles olharam ali Para ver Seu velho professor Seu velho professor Estava sentado ali Em cima O velho maestro O velho maestro da música O velho maestro da música Ele queria saber o que ele diria sobre isso Ele não se importou com o que eles disseram Ele não sabe o que ele disse sobre isso Ele não sabe o que ele disse sobre isso E eu acho que é isso que devemos pensar Nesse avivamento que se aproxima Não vamos pensar no que o mundo vai pensar Vamos continuar olhando para cima E ver o que o mestre vai dizer O mestre que nos deu o Espírito Santo O mestre que nos ensinou a viver corretamente O mestre que nos deu sua palavra O mestre que nos deu sua vida O mestre que nos deu sua vida Vamos viver para aquele que morreu por nós E não dar atenção ao mundo E não dar atenção ao mundo Mas ver o que ele está dizendo sobre isso O mestre que nos deu sua vida 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 O mestre que nos deu sua vida